O que gostaria de tomar ou beber e beber? Uma Coca-Cola, uma Coca-Cola, para comer Quê de pesouro? Quê de pesouro? Um pratinho de frizz aqui com queijo e pesouro Bora? Vamos lá Bora galera, o que a pizza é de boa a beijar Bufala e asciugue espagnole É a coisa mais boa que se comece a Roma É a coisa mais boa que se comece a Roma É o italiano, essas alíci são tudo espagnole É tudo pecorino, parmicello romano É uma coisa de tradição Vamos lá Patriota ajuda os seguranças Brasil acima de tudo Não tem uma coisa de esperança Vão ficar quase livre Vão morrer pelo Brasil Vão ficar quase livre Vão morrer pelo Brasil Vamos ficar quase livre O Brasil, mudou o Brasil, mudou de verdade, bolsomito Que honra Aê Minha fã de bolsomito aí, filma aí Vai, bravo Por isso que a mídia odeia Bolsonaro, porque é do povo Bolsonaro, presidente do Brasil